Se você é daquelas pessoas que ama banana, vai amar essa receita de bombom de banana no estilo bombom caribe. Essa receita é muito fácil de fazer e fica deliciosa. Quer aprender a fazer? Então vem comigo! Primeiro nós vamos pegar 3 bananas. Eu vou dar uma amassadinha nela. Vou levar pra bater junto com os outros ingredientes. Nós vamos usar meia xícara de açúcar, uma xícara de leite, uma colher de margarina e vamos bater tudo muito bem. Depois nós vamos colocar em uma panela e vamos levar ao fogo. Vamos deixar esse doce cozinhar até ele ficar soltando da panela e ficar um doce bem grosso, como vocês estão vendo aí. Depois disso, nós vamos colocar em um prato e vamos deixar esfriar. Depois que ele esfriar, é só você moldar no formato que você quiser. E eu levei ao congelador por uma hora pra ele ficar mais durinho pra gente banhar ele no chocolate. Eu usei uma barra de chocolate meio amargo e derreti esse chocolate. E vou banhar os nossos doces de banana no chocolate. Vou colocar aí na forma untada com óleo. E vou levar pra geladeira por mais ou menos uma hora também, até endurecer essa casquinha. E depois disso, tá pronto o nosso bombom de banana. Gente, fica muito gostoso! Fica delicioso! Se você gosta de bombom de banana, você vai amar essa receita. Não deixe de fazer aí na casa de vocês e também me marca nas redes sociais pra me repostar vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva e ative as notificações para o próximo vídeo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho